Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma receitinha deliciosa, macarrão com brócolis. Fica simplesmente um arraso, gente, muito gostosa. Vamos à receita? Nesta receitinha de hoje vamos utilizar brócolis, linguiça, bacon, macarrão, um extrato de tomate, cebola, alho e um temperinho. Vamos fazer um delicioso macarrão com brócolis. Pensa numa delícia, gente! Vamos cortar o bacon em cubinhos. Aqui, gente, tem que ser tudo dinâmico, né? Bacon cortado em cubinhos. Agora vamos à linguiça, né? Vamos tirar essa pelezinha. Vocês notaram, gente, que tem linguiça? Que a pele sai mais com facilidade. É só cortar em cubinhos também, para ficar um prato bem apresentável. Em uma panela, colocar um fiozinho de óleo. Quem preferir pode colocar azeite, margarina, tá, gente? A gente fica a critério de vocês. Aqui temos 100 gramas de bacon. O bacon já está fritinho. Agora vamos acrescentar uma linguiça calabresa. Vamos deixar dourar um pouquinho a linguiça. Agora vamos acrescentar o alho. A água do meu macarrão já está fervendo. Coloquei um fiozinho de óleo e um pouco de sal. Agora vamos colocar o macarrão para cozinhar. Aqui, gente, o macarrão, vocês olhem sempre na instrução, tá? Aqui está falando que o tempo de cozimento deste macarrão é de 5 a 7 minutinhos. Então olhem sempre na instrução da embalagem. Mexer um pouquinho o macarrão. Vamos acrescentar a cebola. Vamos acrescentar o brócolis. Eu já cortei o brócolis pequenininho assim, tá, gente? Super fácil essa receitinha. Um pouquinho de tempero chimichurri. A massa de tomate. Aqui, gente, eu vou acrescentar meio copinho de água, tá? Vou agora abafar e deixar cozinhar mais ou menos por uns 4 minutinhos, ok? Aqui eu vou utilizar o macarrão penne. Só que vocês podem utilizar um parafuso, aquele de conchinha. O nhoque, que é uma delícia. Fica muito bonito o visual também. O ninho. Ok, pessoal? Macarrão de sua preferência. Gente, agora vamos acrescentar o macarrão. Acrescentar um pouco. E agora vamos acrescentar o restante. Fala, se não fica uma delícia, gente. O nosso macarrão já está finalizado. E olha, gente. Que delícia. Esse macarrão faz um sucesso aqui em casa. E aqui, gente, já é uma refeição completa. Agora vamos ver como ficou essa delícia? Ficou muito bem recheado. Acredito que dá para umas 5 ou 6 pessoas, tá, gente? Ficou muito gostoso. Bonito. Um prato bem elegante, né, gente? Gente, vocês têm que fazer. Porque fica muito gostoso. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Gente, ficou uma delícia. Vou ter que interromper um pouquinho aqui, porque... Meu Deus! Que gostoso, gente! Estão servidos? Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.